Balança mais uma! Canal Forró Abre o jogo, acabou Pra que esconder seu falso amor Eu confiei, entrei E o coração e o sebático Noite do meu lado, fico aqui Mas quando eu vou te cair Nessa passagem Joga a vozinha pra cima na palma da mão E parabéns pra você Que me fez entender Que minha paixão não é você Obrigado por demonstrar Que esse amor falso E parabéns pra você Que me fez entender Que minha paixão não é você Obrigado por demonstrar Que esse amor falso Balança aí, balança aí, balança aí Abre o jogo, acabou Pra que esconder seu falso amor Eu confiei, entrei Meu coração e você Mas quando eu vou te cair Mas quando eu vou te cair Nessa passagem Balança aí, balança aí, balança aí Que me fez entender Que minha paixão não é você Obrigado por demonstrar E parabéns pra você Que me fez entender Que minha paixão não é você Obrigado por demonstrar Quero ouvir só vocês assim, vai E parabéns pra você Que me fez entender Que minha paixão não é você Obrigado por demonstrar Que esse amor falso E parabéns pra você Que me fez entender Que minha paixão não é você Obrigado por demonstrar Que esse amor falso Balança aí, balança aí Balança aí, balança aí Balança aí, calma Balança aí E pode me bloquear, só me procura quando resolver Quando o seu coração também quiser ficar E eu não te servi só pra ir pro motel E pode me bloquear, só me procura quando resolver Quando o seu coração também quiser ficar E eu não te servi só pra ir pro motel Mas só vem pra não Eu quero ouvir só vocês aí, vai Até lá Quem tá solteiro e feliz, balança tudo, vai E faz o sinal de dar a amizade Eu já entendi o seu recorde Mais uma vez, vai Mais uma vez fui usado da sua parte no cabelo Tem um pouquinho de amor Melhor cortar o mal pelas Antes se deixou com a cigadez Eu só lamento a gente Eu quero ouvir só vocês, quem sabe solta a voz aí, vai E vai, 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 vai E vai passar, vai Eu não queria mais, vou te jogar pra cima e vai E pode me bloquear, só me procura quando resolver Quando o seu coração também quiser vir E eu não te servi só pra ir pro motel E pode me bloquear, só me procura quando resolver E eu não te servi só pra ir pro motel Mais uma vez, vai, vai Canta aí, vai Cadê o gredinho das solteiras? Balança aí, vai E aí E faz o sinalzinho da amizade Lê, 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 lê Tirando o beat, balançando tudo É nóis Vitória Light, balançando tudo aí Alta e playboy É alta e playboy Tô me sentindo com a mente E nunca mais E nunca mais surrei Bateu saudade, né, bebê? Bateu saudade da gente No quarto, bota no teu Saudade, vai Saudade da Sentada malvada Da quicada Gostosinha demais Saudade da Tua voz saliente Falando em pé E bota, vai Bota, vai Quero ouvir, vai Ai, 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 ai Eu gosto quando você senta Começa a cara de maenta No ouvido, você vai Eu gosto quando você joga Começa a olhar de perigosa Sua gemininha é bom demais Que é isso, hein, bebê? Vai Eu gosto quando você senta Começa a cara de maenta No ouvido, você vai Eu gosto quando você joga Começa a olhar de perigosa Sua gemininha é bom demais Balança aí, vai Tamo junto Quem tá solteiro, tira o pé do chão Toma Balança aí Toma, 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 toma Ai, Julião Chama aí, vai Tô me sentindo carente E nunca mais te ligo Bateu saudade, bebê, vai Bateu saudade da gente No quarto, bota no teu Saudade Saudade Gostosinha demais Fiz saudade da tua voz Saliente Falando em pé E bota, vai Bota, vai Bota, vai Ai, 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 ai Eu gosto quando você senta Começa a olhar de No ouvido, você faz Eu gosto quando você joga Começa a olhar de perigosa Sua gemininha é bom demais Eu gosto quando você senta Começa a olhar de No ouvido, você faz Ela errada no show Pra ter o Tom Cesar Aí Ô Saudade Gostosinha demais Balança lá, vai Balança aí Tietê Luando Bete Toma Oi Deixa eu te chamar de meu amor Joga pra cima Lola no BG Canal Eu sou do tipo que não fala Porque muito melhor é fazer Se provoca eu mostro pra você E além de carinho Eu sou na cama Eu sei de lá prazer Eu vou beijar o seu pescoço devagar Caramba, porque tua perna fica baba Quando eu terminar novinha O nó Solta a voz aí E deixa eu te chamar de meu amor E deixa eu sentir o teu sabor E já que a nossa vibe combina Tu tá ligada que tu pode ser só minha E deixa eu te chamar de meu amor E deixa eu sentir o teu sabor E já que a nossa vibe combina Tu tá ligada que tu pode ser só minha Alta e plena Liga, produção e salva junto Além do jabuti Chama na pressão, vai Eu sou do tipo que não fala Porque muito melhor é fazer Se provoca eu mostro pra você E além de carinho Eu sou na cama e sei E eu Eu vou beijar o seu pescoço devagar Caramba, porque tua perna fica baba Quando eu terminar novinha Se você sabe Solta a voz aí E deixa eu te chamar de meu amor E já que a nossa vibe combina Tu tá ligada que tu pode ser só minha E deixa eu te chamar de meu amor E deixa E já que a nossa vibe combina Tu tá ligada que tu pode ser só minha Música E ela achando se tá na minha Eu também te quero E larga de vestir O nosso caso é sério E me entrega logo Se o coração já não aguenta A bonita ilusão Se tá na minha Eu também te quero E larga de vestir O nosso caso é sério E entrega logo Se o coração já não aguenta A bonita ilusão E vou pra aí Porque a noite tá fria Se tá sozinha Precisa de mim E pra te abraçar E pra te beijar Tão quase que o meu Que eu sei que tá afim Já tô chapado Qual é a tua E quem falou foi o teu olhar E quando o aldeia apagou a luz Eu te agradeço Eu te beijei novinha Eu te beijei novinha E relaxa, você tá na minha, eu também te quero E larga de vestido, nossa casa é sério E me entrega logo o seu coração Já não aguento de tanta ilusão Você tá na minha, eu também te quero Larga de vestido, nossa casa é sério E entrega logo o seu coração Já não aguento de tanta ilusão Eu vou pra ir porque a noite tá fria Se tá sozinha precisa de mim E pra te abraçar, e pra te beijar Tão fácil que eu vou ver, eu sei que tá afim Já tô chapado, qual é a tua? Quem me falou foi o teu olhar E quando o aldeia apagou a luz E o T.H.I. não vinha Eu te beijei novinha Pra te falar, te conchei novinha O novinha, o novinha E o T.H.I. não vinha Eu te beijei novinha Pra te falar, te conchei novinha O novinha, o novinha Balança, aê Balança, aê Balança, aê Balança, aê Tira o pé do chão Quem tá solteiro, vai Tira o pé do chão Balança, aê E aí, o que é que é isso? As novinha do baile entrando em conflito É que entre elas tá rolando um atreto E aí, vai Igual quem tem mais talento Pra quem sabe mais Se prepara E vai, com Balança, aê Galera Simbora, vai Soca, soca Toma, toma Bate, bate, com Soca, soca Toma, toma Bate, bate, com E soca, soca Toma, toma Bate, bate, com Vontade Soca, soca Toma E bate, bate, com Vai, começa Alta aí, prego Olha aqui O que é que é isso? As novinha do baile entrando em conflito É que entre elas tá rolando um atreto Vem, vai Que tem mais talento Vem assim, vai E vai, começa Chama, vai Alta aí, vai Bate, bate, com Vontade Soca, soca Toma E bate, bate, com E soca, soca Toma Toma Bate, bate, com Vontade Soca, soca Toma E bate, bate, com Vai, começa Alta aí O soca, soca Toma, toma Bate, bate, com Vontade Soca, soca Toma E bate, bate, com Soca, soca Toma Bate, bate, com Com vontade, soca, soca, toma, toma E bate, bate com vontade Alça, vai Alça, vai, playboy Alça, mais um aí, peraí, o novo do playboy Vai, joga Cadê o brindinho das solteiras? Canal Forral Mas ela fala que eu não presto Que eu gosto da cachorrada E minha vida é potaria Que eu não vou mudar Ela fala que eu não presto Que eu gosto da cachorrada E minha vida é potaria Que eu não vou mudar Mas só que ontem eu tava em casa E ela fala que eu não Quero ouvir Porra nenhuma luta E toma, eita, vai Toma, 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 toma E o quê? Porra nenhuma luta Tava na remo Ai, mei dançada Consegui isso Que eu não presto Fui pra sua casa E cadê você? E a gente que eu sou trouxa E a gente que eu não presto E porra nenhuma luta Tava na remo Toma Porra nenhuma luta Tava na remo Toma, toma Porra nenhuma luta Tava na remo Porra nenhuma luta Tava na remo Para a sonha Tamo junto Chama, mãe Mas ela fala que eu não presto Que eu gosto da cachorrada E minha vida é potaria Que eu não vou mudar por nada Ela fala que eu não presto Que eu gosto da cachorrada E minha vida é potaria Mas eu vou mudar Mas só que onde eu tava em casia Ela fala que eu não Que ela vem Porra nenhuma luta Tava na remo 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 Tava na remo Porra nenhuma luta Porra nenhuma luta Porra nenhuma luta Tava na remo Porra nenhuma luta Tava na remo Porra nenhuma luta Tava na remo Porra nenhuma luta A caminho da beca eu vou que voar Tô entrando a brava o bailão começou E o dicante ela me chamou Pro beco, safada Vai passar na mão e agacha Balança aí, mano Balança aí, mano Balança aí, mano Toma, ui, toma Balança aí, mano Balança aí, mano Chama na pressa, mano Balança aí, velho Chama Oi Vamos decorar Vai salope, hein Balança aí, mano Balança aí, mano Balança aí, mano E o dicante ela me chamou Pro beco, safada Vai passar na mão e agacha Oi E o alcance vai Mais a terra vão mudar Yeah Chama E o alcance vai Vai salope, bagulho E o alcance vai 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 O rei dos esqueminha se apaixonou mais uma vez no ano 20, canal Forró, especialmente pra... A gente ficou só uma vez, mas foi tão bom que eu já vincei Tati fez controlar, de 10 em 10 minutos dá Foi seu beijo, vai! Foi seu beijo, a queima a roupa que me desabou Depurou meu colete a prova de amor Eu perdi a força com meu coração, mas você me ganhou Balança, vai! O rei dos esqueminha se apaixonou Foi culpa da sua boca quando me beijou Pra gente ficar junto, se eu faço o que for Eu troco a vida louca pelo sinalzinho do amor O rei dos esqueminha se apaixonou Foi culpa da sua boca quando me beijou Pra gente ficar junto, se eu faço o que for Eu troco a vida louca pelo sinalzinho do amor Balança, vai! A gente ficou só uma vez, mas foi tão bom que eu já vincei Tati fez controlar, de 10 em 10 minutos dá Foi seu beijo, vai! Foi seu beijo, a queima a roupa que me desabou Percurou meu colete a prova de amor Eu perdi a força com meu coração, mas você me ganhou O rei dos esqueminha se apaixonou Foi culpa da sua boca quando me beijou Pra gente ficar junto, se eu faço o que for Eu troco a vida louca pelo sinalzinho do amor O rei dos esqueminha se apaixonou Foi culpa da sua boca quando me beijou Quando me beijou Pra gente ficar junto, se eu faço o que for Eu troco a vida louca pelo sinalzinho do amor Balança, vai! Alô, PM, tamo junto! Alô, Jô! Lê, 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 lê Alô, Lê, 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 lê They Van, la, lê, 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 lê Hoje, famosa, vem! Especialmente vai, balança tudo Canal 4 Olha aí, playboy Cicatrizou, mas tá doendo por dentro Você não me aliviou, posso fingir E sou bem, mas os seus olhos Canta aí E foi mal, mas o seu beijo não compara com o dela A língua dela é melhor do que Nutella Desculpa, mas eu não vou achar o traço mexer total Canta aí, vai! E aquela liga Inglês, como é que faz pra esquecer aquela liga? Eu tento, 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 mas não sai da minha cabeça Inglês, como é que faz pra esquecer aquela liga? Aquela liga, aquela liga E aquela liga É a da Eble Boy falando de amor Cicatrizou, mas tá doendo por dentro Você não me aliviou, posso fingir E sou bem Mas o seu beijo não compara com o dela A língua dela é melhor do que Nutella Desculpa, mas eu não vou achar o traço mexer total Ah, ah, ah E aquela liga Vem, diz Vem, diz, colega, faz pra esquecer aquela liga? Eu tento, 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 mas não sai da minha cabeça É a da Eble Boy falando de amor Jalala, o beat E papá, parará Ega Produções Balança aí Simbora, vai Sapada, indecente, foqueta, marrenta Ela me chamou, com um monte de costume Nunca me assomir mais Quando a saudade bater Endereço você já sabe Pode ficar à vontade Muita rapaz e maldade Então menina, se prepara Primeiro toma jack e depois leite na sua cara Pira e apreinada Toma, pedi, cana Pira e apreinada Vai na vara, o rei de te enlouquece Depois sorte alucinada Pira e apreinada Se vai na vara, o rei de te enlouquece Depois sorte alucinada Safada, indecente, foqueta, marrenta Ela me chamou, com um monte de costume Nunca me assomir mais Nunca me assomir mais Alucinada Então menina, se prepara Primeiro toma jack e depois leite na sua cara Pira e apreinada Se vai na vara, o rei de te enlouquece Depois sorte alucinada Alucinada A mulher que não depende de homem pra porra nenhuma faz barulho Canal 4 Palácio aí Oi, oi Vai no movimento, vai César Vai rebolando gostosinho pra mim Já tô chapado, já bolei um pin Vai sentando, vai sentar gostosinho Senta com força, senta no macete O playboy que lança brava, essa treva é assim Parecia tempestade, tanto raio que brotou Parecia tempestade, tanto raio que brotou E soca com o carinho, soca com o amor Vai balançada, vai Soca com o amor Soca com o carinho Soca com o amor Soca com o amor Soca com o amor Soca com o carinho Soca com o amor Soca com o amor Soca com o amor Ele feitinha, ela que pina uma traçada Vai entrar na vara Vai entrar na vara Vai, vai Que é isso, mulher? Tchau, no beat Vai entrar Toma, toma, toma É dele pro sonho, vai Toma Tentei sonho, parou Tenta com a produção Saca com o amor Soca com o carinho Saca com o amor Sonho no beat Me cita, hein Toma, toma Tira no beat É assim, vai Vai é bolando gostosinho pra mim Já tô chapado, já bolei o vini Ainda com força, senta no macete Ai, Tira no beat Você tá no macete Mas o playboy que lança brava Essa treva é assim Parecia tempestade Tanto raio que brotou Parecia tempestade Tanto raio que brotou Soca com o carinho Soca com o amor Ela fez bronze de fitinha em taquipilandra safada Vai entrar na vara Vai entrar na vara Vai entrar na vara Vai entrar na vara Saca, 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 saca do amor Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. Viver to te estirando aqui de peito aberto Mas se não quiser É que lança na boca da pérola Deixe ela molhada Do carro pra sentar Na peça dos cria da boca Que vive a vida Eu vou machucar só um pouquinho Dá pra só se focar Só pra tu lembrar de mim Joga pra cima, vai, vai Vou machucar só um pouquinho Dá pra só se focarim Só pra tu lembrar de mim Deu catucado, eu souzinho Vou machucar só um pouquinho Dá pra só se focarim Só pra tu lembrar de mim Deu catucado Fala pro brentinho, balança, valeu, pado Balança, hein Fala o movimento, vai O Deus sabendo que eu queria que nós desse certo Mas sua cantorinha só cê sabe que não fazerão Se quiser tô te estirando aqui de peito aberto Mas se não quiser Aí É que lança na boca da pérola Deixe ela molhada Do carro pra sentar Na peça dos cria da boca Que vive a vida Do que ela quer O quê? Dá pra só se focarim Só pra tu lembrar de mim Deu catucado, eu souzinho Vou machucar só um pouquinho Dá pra só se focarim Só pra tu lembrar de mim Deu catucado, eu souzinho Vou machucar só um pouquinho Dá pra só se focarim Só pra tu lembrar de mim Deu catucado, eu souzinho Deu catucado, eu souzinho Ha, ha Onde eu chamo Vamos lá. Vamos lá.